Ingrid Obrigada Monique, o que você está esperando agora? A lanta Onde é que a empresa foi? Depois vamos fazer a referência pra ela Essa raiva Não importa o que nós gringos, nós ainda somos feitos. Este é o meu reino, este é o meu reino! Eu gravei com a Baleada, só falei, ela mentiu, ela escreveu lá. Ela ficou super emocionada com o meu reino de 13 anos, que levou uma caneca e ele mesmo desenhou e deu pra ela. E ele fez a camisa desenhada pra ele também e o autógrafo falou que foi um desenho dele. Ela ficou assim, apaixonada por ele, parecia que era o primeiro filme dela. É muito fofo. Eu quero ela chorar quando faz. É, ela chorou, ela emocionada.